De que adianta essa saudade imensa Essa dor no peito sem poder chorar Perdi no jogo, já quebrei a jura Vivo da cintura sem poder dançar De que adianta eu guardar segredo Mais tarde ou mais cedo, todo pano cai Perdi no grito, vou chorar baixinho Quem pisou no espinho, que cuide do pé De ti não guardo rancor nem carinho Por esse caminho sou outra mulher Música 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 Música